Não é feia, mas gosto dela Tenho-lhe tanta amizade Como se fosse a mais bela Das jovens da sua idade Como se fosse a mais bela Das jovens da sua idade Não é feia, sim, vejo bem O meu olhar não se ilude Tenho-lhe as prendas, porém Honra, nobreza e virtude Tenho-lhe as prendas, porém Honra, nobreza e virtude Mesmo feia É a meu gosto Gosto dela e com razão Não tem beleza no rosto Mas tenha no coração Não tem beleza no rosto Mas tenha no coração Se os homens Almas daninhas Só quisessem mulheres belas Noidas feias, coitadinhas Ninguém casava com elas Noidas feias, coitadinhas Ninguém casava com elas Ninguém casava com elas Feia, sim, mas é só minha Eu gosto daquela feia Feia, sim, mas é só minha